Uma ideia simples para emagrecimento, faz uma dieta, ajusta sua alimentação, vai contribuir bastante para você emagrecer. Se você ajustou sua alimentação, se ela já é bem regradinha, ok? Está certinha. Outro ponto que a gente pode avaliar é que tipo de treinamento você está realizando com a corrida. É sempre o mesmo treino, toda semana, pós semana, é o mesmo treinamento que você está fazendo? Lembre-se que o seu corpo vai se adaptar. Um exercício no qual ele não estava adaptado anteriormente, que gerava uma certa dificuldade de fazer, ele vai criando mecanismos de adaptação para realizar com mais facilidade essa atividade. Assim, ele gasta menos energia para realizar aquele mesmo trabalho que na semana passada ele gastou tanta energia. Então, essa atividade que você está fazendo, que antes te gerava um grande estresse no seu metabolismo, um grande estresse no seu corpo e você gastava muita energia com isso, Hoje em dia, por conta dessa adaptação do seu corpo ter se acostumado a esse exercício, a essa atividade que você está propondo, você gasta menos energia, beleza? Então, dá uma olhadinha nesses dois pontos. Primeiro, dá uma olhadinha na sua alimentação, se dá para ajustar alguma coisa, se é possível, para facilitar isso. E outra, se o seu exercício está a mesma coisa toda semana. Obrigado. 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 Deixe-me ver o seu exercício. Obrigado. 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 Obrigado.